Eu queria saber o que a sua eleição representou para os povos indígenas fora da Amazônia, porque a gente sabe que tem esse conceito arraigado no Brasil de ligação de indígenas somente na Amazônia, e claro, também para Minas Gerais. É um momento histórico as decisões das eleições desse ano, e tanto a nossa vitória mid-sona, que não é mini-sona, foi uma vitória do planeta. Ainda na pré-campanha, nós falávamos que era chamado pela terra, e eu tenho dito que estaremos no Planalto fazendo pelo planeta. Bem, aparentíssimo a Sônia Guajara enquanto ministra, Joênia Uapixana enquanto presidenta da FUNAI. E nós também participando desse lugar, não somente agora nas lutas do lado de fora, que é importante, vamos continuar também fazendo parte da mobilização, mas entender também que nós estamos em um momento diferente. E uma ministra sentar com outros ministros, sentar também com toda a escalão do poder hoje dentro do Brasil, para participar da decisão, o que vai acontecer, qual o rumo que o Brasil vai tomar, é muito importante. Precisamos participar dessa história do que foi diferente em governos anteriores, do que foi diferente na época da própria constituinte no Brasil, foi diferente da época da ditadura militar, onde não tinha participação indígena discutindo na mesma mesa qual o rumo do Brasil, qual o rumo da reconstrução desse país, entendendo que nós vivenciamos um outro cenário, vamos ter que fazer luta. Dia mulheres virão, mais dias de luta ainda virão. E a minha preocupação, desde antes, quando as pessoas falavam Ah, se não ganhar, não fica triste não, vai vir outra oportunidade, vocês vão conseguir, tem que tentar de novo. E eu falava, para as pessoas que realmente querem votar em candidaturas, que têm compromisso com o meio ambiente, que têm compromisso com o planeta, não existe outra hora. É uma luta de contexto, o contexto que nós estamos vivenciando de um ecocídio, de um genocídio, é agora. Não dá para adiar. Não dá para adiar a luta pela vida. Não dá para adiar uma luta que tenha compromisso com a humanidade. E as pessoas falavam, é, mas infelizmente eu não tenho dois votos. E eu falava, infelizmente a gente não tem dois planetas. Então, a hora de apostar na nossa candidatura é agora. E muito mais do que um saldo na Azuna, um saldo eleitoral, é dizer que as pessoas estavam sensíveis à causa indígena. Porque o nosso maior medo era das pessoas não ter, nós ficamos frustrados de que a nossa vida não importava para a humanidade. E quando as pessoas falavam, mas não tem um fato político. E eu falava, extrupar meninas anormais não é um fato político, o que é? Arrombar as casas Guarani-Caiuá, nas casas de reza, mulheres queimadas vivas, o que é? Se o ecocídio não é um fato político, o que é? Se o genocídio não é um fato político, o que é? Então, nós tínhamos um fato político e um fato histórico. E a nossa vitória, ela representa para o campo fora do Estado de Minas Gerais, fora da Amazônia, uma luta histórica, dizendo que a gente não pode colonizar esse lugar e precisamos descolonizar a política, precisamos descolonizar os biomas, sobretudo nós mulheres indígenas, que somos cofundadoras da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, guerreira da ancestralidade, e que no âmbito internacional e nacional, nós temos denominado e trazido a força de mulheres bioma. A Amazônia importa, mas o Cerrado também importa, a Mata Atlântica importa, o Pantanal importa, a Caatinga e o Pampa importam. E falando também para o presidente Lula, que em quatro anos de ausência de um Ministério do Meio Ambiente, quem foram os principais ministros do Meio Ambiente fomos nós, porque o Brasil só não perdeu a referência e o protagonismo na questão ambiental a nível internacional, porque nós sustentamos isso. Em 2019, lançamos a jornada Sangue Indígena e Nenhum Agota Mais, percorremos 12 países, 20 cidades, em 30 dias pela Europa, e foi nós que protocolamos no Tribunal de Aia, denunciando o governo Bolsonaro de um crime de ecocídio contra a humanidade. Minas Gerais são 853 municípios, fomos votados em 804 municípios, sou a única deputada federal mulher do norte de Minas Gerais, sou a deputada federal indígena mais jovem do mundo, isso significa que, nesse momento, se é difícil para chegar, a população indígena só chega nesses espaços depois dos 40 anos. Então, isso para demonstrar que um país que nasce por nós, mas somente depois de 523 anos nós estamos chegando nesse lugar, eu sou a primeira mulher eleita do Cerrado do Povo G, porque antes da Constituição Federal de 1988, Juruna, que fez um importante trabalho. E se tanto Sônia, eu e outras mulheres não se encorajassem para estar nesse lugar, corri o risco. Depois de 33 anos, Joênia foi a primeira mulher indígena eleita para o Congresso Nacional. Teve uma voz importante e ecoante nessa ausência, romper com o racismo da ausência. Mas se nós não tivéssemos encorajamento agora, corri o risco, depois de Joênia e Mapixana, 10, 20 anos ficassem a presença indígena nesse lugar. Então, temos um compromisso importante agora de fazer frente a essa bancada conservadora. Estamos preparadas para enfrentar Ricardo Males, que foi quem autorizou passar da boiada em cima de nosso território. Estamos preparadas para contrapor a narrativa da mineração. E, sobretudo, nesse momento, entendendo que as nossas vozes no Congresso Nacional têm que ter a responsabilidade de uma lei que não mata. Uma lei que esteja comprometida com a vida. Por isso, estamos entendendo que o Congresso tem um papel muito importante no Parlamento Brasileiro, que é de sustentar com boas leis a criação do Ministério dos Povos Indígenas, que sustentar com boas leis a incidência política também da FUNAI na demarcação dos territórios indígenas e na gestão ambiental e territorial. Porque o que fica de um governo a outro são uma política bem institucionalizada. E, para isso, precisa de leis. Quais são os primeiros projetos de lei que nós vamos apresentar? Isso é muito importante porque é isso que vai sustentar também a nossa história e o nosso protagonismo no Congresso Nacional, do executivo ao legislativo. Nós falamos que estamos chegando aos três poderes, executivo, legislativo, e precisamos também chegar com a presença indígena no judiciário. Qual vai ser a estratégia para enfrentar esse Congresso? Sabe-se que é um dos congressos mais conservadores das últimas décadas. A nossa principal estratégia é pensar uma aliança com os lugares progressistas, mas, sobretudo, pensar essa bancada da terra, que ela seja mais ampliada, que sejam essas pessoas que tenham compromisso com a vida. Mas, tanto a minha eleição como a eleição de Sônia, ela traz também reflexões curiosas, porque a nossa eleição, nós não fomos eleitos só também com as pessoas progressistas. E a questão ambiental, a questão pela vida, a questão do direito à água, a questão do direito ao alimento sem veneno, ela tem que ultrapassar também os partidos progressistas. E a nossa eleição demonstrou, principalmente no estado de Minas Gerais, no sul de Minas, onde o presidente Lula não ganhou, eu tive mais de 8 mil votos. Então, no nosso campo, tinha pessoas que votavam na Simone Tebbit e estavam votando em nós por uma questão de gênero. Tinha pessoas que estavam votando na nossa candidatura pela emergência ambiental, mas votavam em Ciro Gomes. Tinha pessoas que votavam em Bolsonaro e votavam em nós e a gente falava, dá para fazer as duas coisas? E, em grande parcela, as pessoas mais progressistas, que estavam votando em Lula e estavam votando em nós. Mas isso traz uma reflexão importante. Por que pessoas de pensamento tão adverso têm pontos de convergência? Porque a questão da emergência climática, da emergência da humanidade e da emergência da ameaça aos povos indígenas têm pontos de convergência. Então, no Congresso Nacional, eu quero refletir sobre pontos de convergência. A questão ambiental precisa ser um ponto de convergência. Porque mesmo nós que estamos fazendo, nós estamos fazendo para a vida de nossos inimigos. Nós estamos fazendo para o futuro, para as crianças. E eu recebi muito depoimento de mães que falavam assim, eu nunca votei na esquerda. Eu ia votar em outro candidato, mas meu filho de oito anos, que falou, mãe, ela cuida da natureza, mãe. Ela cuida das águas, ela cuida dos rios. Eu acredito que a emergência climática é um ponto de diálogo para a humanidade. Mas tanto a questão ambiental e a emergência climática não pode ser pensada sem o protagonismo de povos e comunidades tradicionais que sustentam esse Brasil de pé. que sustentam as florestas de pé. Então, eu quero muito provocar esse diálogo no Congresso Nacional, que o compromisso com a vida. E quando nós estávamos na jornada sangue indígena no Ogotamais, com cooperação alemã, e quando nós falamos assim, vocês não podem continuar financiando esse genocídio e ecocídio no Brasil. Porque financiar o governo Bolsonaro é financiar o genocídio. E precisamos pensar o mecanismo que esses recursos internacionais chegam diretamente aos povos que estão defendendo e mantendo as florestas de biomas de pé. E eles falaram assim, e vocês têm condição de gerir recursos tão caros, valores tão altos? E foi quando eu respondi para eles, nós gerimos o recurso mais caro da humanidade, que é a vida. Quem consegue defender os biomas, o território com o próprio corpo, consegue fazer qualquer coisa. E aí, quando veio um setor empresarial e disse, quando nós estávamos questionando, o porquê que a Alemanha é responsável por financiar um dos maiores volumes de veneno para o Brasil. E foi quando alguns empresários se manifestaram, dizendo que eles faziam aquilo porque era legal no Brasil. Mas nem tudo que é legal é moral. Quer dizer que a comida com veneno, que não é bom para a família dele, é bom para nós? Quando se tem crianças, Guarani e Kaiowá, que são mortas no outro da mãe ainda, pelo envenenamento. 70% das crianças anonômicas estão contaminadas com mercúrio. A vida dessas crianças, do futuro das crianças anonômicas estão condenadas. Então, nesse momento, se esse ponto de convergência não te toca, existe algo de errado? Não é com lugares de partida esquerda e direita. Existe algo de errado com o plano de humanidade. Nós precisamos pensar em transição econômica, transição política e transição humanitária. Quem representou o governo Bolsonaro e qual a expectativa agora do governo Lula? O que representou o governo Bolsonaro foi um extermínio. A mesma mão que sustentava o motosserra para derrubar o nosso bioma, era a mão aqui no Congresso Nacional que cortava os nossos direitos. Eu falo que a primeira pessoa que o governo Bolsonaro atacou foi uma mulher. E as pessoas falam, quem é essa mulher? Tem nome essa mulher? Eu falo, foi a terra. E quando ataca a terra, nós nos levantamos com muito mais força. E nesse momento do governo Lula, representa-se um estado de oportunidade. Não é um estado permanente, é um estado de oportunidade. Quando em todas as campanhas, a hora mais aplaudida dele, era a hora que ele falava, no meu governo, não vai ter espaço para garimpo ilegal. Não vai ter espaço para desmatamento ilegal. Quando fala desmatamento ilegal, porque se olhar também pelas pesquisas levantadas, é que um dos maiores responsáveis pelos conflitos ambientais e territoriais é o desmatamento ilegal. E ele falava ainda, no meu governo, pela primeira vez, eu vou criar o Ministério dos Povos Indígenas. Minas Gerais foi um dos palcos mais importantes do Brasil para decidir as eleições no primeiro e no segundo turno. A política precisa ser pensada com cor e com diversidade. Ninguém pensa a política com cor. Ela precisa ter a cor preta, ela precisa ter a cor indígena, ela precisa ter a cor da terra e da diversidade. E das populações que estão em estado de vulnerabilidade. Com as populações que estão em estado também, sempre historicamente desconhecida por nossa inteligência ancestral também. hoje pensar a nossa contribuição para esse Brasil é assumir também e reconhecer a nossa potência ancestral, as nossas tecnologias, porque a luta é uma tecnologia. Quando em Minas Gerais, ali nas comunidades ameaçadas pelas barragens, 68% das populações ameaçadas em situação de vulnerabilidade são as populações negras quilombolas. Então, quando se fala na mineração, quando se fala no agronegócio, se as pessoas não reconhecerem que não é a mineração, não é o agronegócio que sustenta o país, a gente não vai reconhecer e avançar, por exemplo, na soberania e na saborania alimentar, que quem cuida do Brasil, quem sustenta o Brasil é a agricultura familiar. Então, nesse sentido, eu falo que a mineração não representa mais do que 4% do PIB brasileiro. A cultura representa mais do que 7%. Então, é preciso investir também na retomada do Ministério da Cultura. Ou o Brasil assume esse protagonismo, porque a questão ambiental hoje é a centralidade e os povos indígenas, ou também o Brasil não vai conseguir avançar nesse prestígio e protagonismo internacional. A diferença de governos anteriores é que agora nós estaremos não somente do lado de fora, porque é importante manter fortalecido também nas bases do lado de fora, mas nós estaremos do lado de dentro, fazendo, contribuindo para que Lula reconstrua o país. Quais são as suas prioridades? As nossas prioridades no Congresso Nacional é ajudar a fortalecer, instituir e sustentar boas políticas que não sejam passageiras, que não sejam políticas de governo, mas que sejam políticas de Estado a nós, povos indígenas. É principalmente nos primeiros dias ali no Congresso Nacional pedir a criação no MEC e a Secretaria de Educação Escolar Indígena, que nunca existiu dentro de um governo, assim como existe a Secretaria Especial de Saúde, assim como agora também tem o Ministério dos Povos Indígenas. Nós que temos um processo de educação escolar indígena diferenciado, é importante sim ter a presença dos povos indígenas dentro do Ministério da Educação. Uma outra medida importante também é fazer com que o decreto da Penegat, que foi um decreto da presidenta Dilma na época, é que elas virem também lei para que ela consiga ser implementada a política de gestão ambiental e territorial nos territórios indígenas, pelo Ministério dos Povos Indígenas e pela presidência da FUNAI. Uma outra medida importante que já estamos acenando também é a revisão, é a atualização do Estatuto dos Povos Indígenas, que ainda está escrita de maneira racista, de maneira retógrada, e que nós precisamos principalmente avançar nessa construção do Estatuto dos Povos Indígenas, abrindo um amplo processo de consulta. Então nós estamos discutindo leis que venham também a partir da demanda dos territórios. Já fiz seis escutas também dos movimentos sociais, do movimento quilombola, dos povos indígenas do Estado de Minas Gerais, do MST, do MTST. Vou fazer agora uma escutação importante também com as universidades, porque o nosso mandato é um mandato territorial, interterritorial, estadual, nacional e internacional. É pensar esse ponto de articulação junto com o Parlamento Europeu, junto com todo o Parlamento da América Latina, essa conexão, porque em 2019 nós fizemos uma forte pressão também na Europa que, se o Acordo Mercosul fosse ratificado nos termos atuais, seria premiar o governo Bolsonaro. E foi quando cobramos da Europa leis de rastreabilidade para os produtos de commodities que são exportados do Brasil. Como resposta agora na COP27, estava votando uma lei anti-desmatamento do Parlamento Europeu. Só que só reconhecia a floresta, a Amazônia. Não reconhecia o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa. Porque quando não cria lei de mecanismo de proteção aos biomas, você está legalizando também o desmatamento nesses biomas. Então, estamos discutindo também, a partir desse processo de consulta, quais são as principais leis. Muito mais do que a nossa voz individual no Congresso Nacional, nós queremos trazer a força do povo dentro do Parlamento. Eu falo que o Parlamento vai ser paralelo. Falando um pouco de racismo, nós publicamos na Molda Bay, em meados de 2021, uma série sobre os indígenas nas cidades. E essa série revelou esse racismo estruturado, arraigado, que existe principalmente em relação aos indígenas que vivem na área urbana. Porque ainda tem muito essa imagem do indígena na Amazônia, os trajes tradicionais. E um dos destaques, você falou de educação, foi justamente como a política de cotas nas universidades começou a mudar esse cenário. Então, eu queria entender qual a expectativa de que agora, para a presença indígena, nos poderes e nesse governo, pode contribuir para acabar com esse preconceito de séculos com outros povos indígenas. Eu falo que nós, povos indígenas, somos vítimas desse racismo, não só do racismo da presença, sobretudo do racismo da ausência. Sabe como o racismo da ausência te dói? É a cada vez que, além de existir só um indígena, dentro do espaço da universidade, as pessoas perguntam, como você se sente sendo a primeira indígena a estar no doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais? Uma universidade que vai ter 100 anos, eu sinto solitária. Joino Apichana, se sente mais importante, se sente solitária. Sone nesse lugar. Então, assim, um país que tem 523 anos, nós somos vítimas, não somente do racismo da presença, do racismo da ausência, quando, mesmo sendo únicas, as pessoas perguntam se somos de verdade. Você sabe o que é ser considerado de mentira? E essa reflexão, para mim, sempre me doeu muito no Estado de Minas Gerais. E na eleição, quando eu chegava nas universidades, e eu perguntava para as pessoas, quantos de vocês sabem uma palavra indígena e seu significado? Ninguém. Quantos de vocês sabem uma palavra inglês e seu significado? Todo mundo. Quantos de vocês já votaram em candidaturas ou já perguntaram por que na sua sala não tem estudantes indígenas e muito menos professores indígenas? Pouquíssimas universidades têm professores indígenas. E a maioria das pessoas falavam, como que eu faço para ajudar os povos indígenas? E eu repeti a pergunta. Quantos de vocês já votaram em candidaturas indígenas? Ninguém. E foi esse constrangimento que ajudou a mobilizar. Depois das eleições do primeiro turno, eu voltei no segundo turno ajudando a fazer o segundo turno para o presidente Lula. E quando em Uberlândia eu fiz essa pergunta, mudou o cenário. Então, se a gente quer falar de descolonizar o pensamento, se a gente quer falar de uma luta antirracista, uma luta antirracista perpassa também por reaver os privilégios. Mesmo que pequena. Eu vejo o resultado da eleição como um resultado pedagógico também. As pessoas vão ver Célia Chacriabá em outros lugares. Não é Célia Chacriabá individualmente. As pessoas foram obrigadas a colocar a questão indígena na centralidade do debate. Então, hoje, quando eu ando para os lugares de Brasília, quando eu ando em São Paulo, é romper com esse racismo. Romper com o racismo é muito mais do que colocar somente como uma pauta de discussão em um seminário. É perguntar para as pessoas qual é a responsabilidade dela neste lugar. Romper com o racismo não é somente falar sobre povos indígenas. É sobre falar de mais de 305 povos indígenas, mais de 110 povos indígenas em isolamento voluntário. Não é só falar de povos indígenas de maneira generalizada. Porque quando essas pessoas vão chegar na universidade, elas vão falar Ah, tenho estudado sobre povos indígenas. Mas você não é aquele indígena do olho puxado? Você não é aquele indígena da Amazônia? Você não é aquele indígena? Porque são as referências. Então, romper com o racismo perpassa muito mais com a responsabilidade somente de discutir o tema indígena na escola, mas discutir, sobretudo, a diversidade indígena no Brasil. E dizer que estamos em vários territórios. Estamos em vários territórios porque o território nosso somente não é mais suficiente para discutir a questão, a cultura indígena, a nossa identidade. Estamos fora do território porque a pergunta que tem que fazer não é porque os povos indígenas vieram para Brasília. Não é porque os povos indígenas estão em Belo Horizonte. Não é porque os povos indígenas estão em Imperatriz. Não é porque os povos indígenas estão em São Paulo que esse pé é terra indígena. É porque todo esse território era indígena. Foi Brasília que veio para os povos indígenas. Foi Belo Horizonte que transformou o território dos povos indígenas em uma capital. Então, se a gente realmente quer romper com o racismo da ausência, a gente tem que falar em saudade de vidas históricas. E saudade de vidas históricas é pensar cotas, tanto na universidade, cotas nas embaixadas, cotas no ministério, cotas em vários lugares, não como um lugar de favor, mas como um lugar de reparação histórica. Se em pleno século XXI, só agora, estamos chegando nesse lugar, significa que o Brasil demorou tempo demais para reconhecer de onde ele começa. Se ele começa por nós, por que nós chegamos por último? Para finalizar, eu queria saber qual é o seu sonho. O meu maior sonho é ter direito de voltar a dormir tranquilamente, porque os povos indígenas 523 anos não têm o direito de voltar a dormir na tranquilidade que merecem. Quando as pessoas falam lugar dos povos indígenas no território, mas quando estamos no território, nós vivenciamos o momento de ter as casas saqueadas. Todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foram demarcados depois da morte de alguma liderança indígena. Vocês sabem o que é isso? É como se, para ter um apartamento, cada pessoa que tivesse uma casa na cidade tivesse que matar alguém da sua família. somente pode voltar a sonhar quem tem direito de dormir. E se o fascismo, se o genocídio não bate do lado de fora, ele vai bater no nosso território. Nos colocamos na linha de frente para estar nesse lugar do poder da política, porque entendemos que queremos não somente ter uma política na história, nós queremos fazer história na política. O nosso maior sonho é ter futuro, porque o Brasil só pode sonhar na reconstrução de um país onde não se mata os povos indígenas, onde não se executa a nossa vida, porque nós povos indígenas morremos duas vezes coletivamente. Quando nega o território, quando nega o direito e quando nega a nossa identidade. O nosso sonho coletivo é entender que não queremos somente ser a única no Congresso Nacional. Não quero estar sozinha, não quero ter a solidão de estar sozinha. Não quero estar sozinha também dentro de uma universidade. Não queremos estar sozinha em vários lugares. Junto com nós vem muitas de nós. Por isso que eu falo que a força dos povos indígenas é medida não exatamente pela quantidade, mas pela força ancestral que carregamos. Quantas vezes no Congresso Nacional quando pensamos que não ia conseguir barrar as medidas de retrocesso foi pela força do canto, foi pela força do Genepapo, foi pela força do Cocá. Nesse momento estaremos tendo a oportunidade de sustentar a mão na caneta, mas continuamos também com a sabedoria de entoar o Maracá, continuamos com a sabedoria de pintar, continuamos com a sabedoria de ressignificar, porque nós chegamos para reflorestar, para indigenizar e para ressignificar essa política.